Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Hendrik BR Gamers e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Ninja Moba, mano! Galera, no primeiro vídeo eu tô impressionado com vocês, o primeiro vídeo bateu dois likes. Mano, eu tô amando jogar esse jogo com vocês. Então, mano, vem pra cá. Chama inscritos, chama todo mundo pra se inscrever nesse canal, porque eu tô com 19 inscritos rumo aos 20. Então, chama pelo menos uma pessoa. Se inscreve no canal, mano, se você é novo. Você não vai perder um tempo da sua vida. Não vai perder um segundo da sua vida. Então, se inscreva no canal, mano. Você vai perder um tempo da sua vida. Um minuto da sua vida. Você vai poder viver até se você é criança aqui, mano. Você vai poder viver me acompanhando desde o início pra sempre, mano. Porque enquanto eu vou crescendo, vocês vão crescendo e eu vou pegando as coisas que vocês gostam. Então, mano, se inscreve aí, mano. Porque se você quiser me acompanhar desde pequeno, vai aí, mano. Tá aí embaixo o botãozinho vermelho pra você se inscrever, mano. Então, rumo aos 20 inscritos, mano. Então, mano, hoje eu tô aqui pra jogar Ninja Moba com Minato. No modo hardcore. No vídeo passado a gente jogou com a Sakura no modo hardcore. Mas hoje vai ser com o Minato. Eu ainda liberei esse poderzinho dele. Eu não tinha jogado com o Minato antes, porque eu não tinha liberado esse poder com ele. Esse poderzinho aqui que tava um circo ali, pra vocês verem que eu liberei ele. Então, mano, já bora jogar e bora pra partida, porque eu tô muito feliz. Estou pronto com o Minato no modo hardcore. Então, mano, bora. Tô aqui com o Kakashi e o Naruto. Vamos ver a equipe inimiga. Mano, esse primeiro poder do Minato, eu coloco a Kunai pra ele poder se teleportar. E esse daqui, ele só... Eita, mano, meu jogo tá travando igual o primeiro vídeo. Quando eu aperto esse poder, ele tá com o Rasengan. E quando eu vou nesse último poder, o terceiro poder, ele bate se teleportando, mano. Muito bom. Olha como ele vai batendo. Mas tem limite, viu? Então, é bom eu não ficar assim. O poder que eu só consigo no level 2 é muito da hora, mano. Então, eu vou mostrar pra vocês. Não, mano, agora sim o jogo parou de travar um pouquinho. Finalmente. Bora jogar aqui, ó. Olha isso. Matei. Matei. Não, matei. Matei. Sou o Mitasso com o Minato Namikaze. Sou o Minato Namikaze. O grande Hokage. Sou o deus do relâmpago. Mano. Tô invocando sapinha aí que nada a ver. Ih, taquei meu poderzinho especial, mano. Olha aqui. Eu vou ensinar. Eu não coloquei essa Kunai aqui. Tá vendo essa Kunaizinha aqui? Tá vendo essa Kunaizinha? Então. Se eu tiver aqui, longeão com ela. E o inimigo tiver vindo. Mano. Olha aqui. Eu tô longeão, né? Pronto. Me der a porta pra cá. Esse aqui é o negócio que essa Kunaizinha faz. Então, mano. Eu vou colocar ela daqui a pouco. Quando der. Toma. 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 Eita, priô. Tô morrendo. Tô morrendo. Ih, morri. Ih, mano. Que coisa chata. Tá bom. Bora continuar aí. Sabe o que eu vou fazer, mano? Fazer uma estratégia. Que o Minato é muito bom com essa estratégia. Olha. Vou mostrar ela pra vocês aqui. Se você estiver jogando Ninja Moba aí, mano. Usa ela. Você coloca Kunai aqui. E quando os seus inimigos estiverem lá atacando sua base. Usa esse negócio. Que é muito bom, mano. Isso vai ajudar muito. Mano. Hoje eu fiz vídeo mais cedo, né? Como vocês podem estar vendo. O vídeo tá saindo muito mais tarde. Quer dizer, muito mais cedo. Então, agradeça, mano. Porque eu faço de tudo pra esse canal, mano. Sério. Se você acha que eu não faço nada pra esse canal. Se acha que eu não faço o mínimo de esforço. Você tá achando muito errado. Sério. Tá achando muito errado. Se você acha que eu não faço o mínimo de esforço. Eu sou Kunai. É bom pra quando você morre. Se você quiser se teleportar aqui pra cá de novo, né, mano. É bom. Pra quando você morre. Tudo bem. Não vou usar o negócio de teleporte. Bora só bater aqui. Vou dar um esforço aqui. Ó o Naruto. Ó o clone do Naruto. Isso daí não é o Naruto real, não. É o clone do Naruto. Porque o clone só bate no, né? O clone só bate no sapos. Se bater isso no NPC seria bom, né? Não, mano. O jogo ainda tem muita coisa pra ser bom. E, mano. Eu descobri que tem o Rock Lee no jogo. Mas eu ainda não sei como comprar o Rock Lee, mano. Então, mano. Eu vou... Ó! Liberei. Liberei. Liberou o poder especial, mano. Eu vou mostrar. Vocês estão preparados? Eu quero... Eu quero... Faço um desafio pra vocês. Antes de eu mostrar esse poder, eu quero que vocês deixem o like. Antes de mostrar. Deixa eu já pegar aqui a Kunai, mano. Porque a gente já destruiu... Eu tô... Ó! Tô no modo hardcore, mano. Eu posso provar pra vocês daqui a pouco. Sem pausar o vídeo. Pra vocês verem que eu tô no modo hardcore. E olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó! Olha como eu vou... Ó, 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 ó. Ih, mano. Era pra mim no... Deidara, mano. Que coisa. Mano, eu agradeço muito a vocês, mano. Sério. Eu agradeço as pessoas que assistem os vídeos. Mano, eu agradeço. Eu sou muito... Eu sou muito leal a vocês. E é isso que esse novo ataque faz. E eu nem mirei no Sasuke. Sou burro demais, mano. Pode me chamar. Se me xiga de burro aí nos comentários. Porque olha o que eu fiz. Mano, eu tô no level 3, ó. Agora que eu vi. Tá bom, mano. Bora tentar liberar esse novo poder logo. Ó, já estamos destruindo aqui, fi. Já estamos destruindo. De boa. Estamos destruindo. Eita, fi. Eu vou morrer. Socorro. Eu vou morrer. Ih, eu morri. Mas sabe qual é o bom de a gente ter colocado a Kunai? Eu vou mostrar. Vou mostrar. Pra vocês verem o bom de eu ter colocado a Kunai. Deixa eu... Era pra eu pausar o vídeo, mas... Olha aí. Esse que é o bom. Continuo batendo. É, vamos bater. Uhul. Eu sou o Mitunamikaze. Eu sou o Mitunamikaze. O grande Hokage. Eu sou o Minato Namikaze. O grande Hokage destruiu esse negócio. Que eu vou vencer. Ninguém vai me impedir. Que eu vou vencer. Eu sou o Minato Namikaze. O grande Hokage. Eu nunca vou perder. Porque eu sou o Mitaço. Ih, rimou, né, mano? Rimou. E eu nunca vou perder. Porque eu nasci no Rasengan. Eu nunca vou perder. Porque eu nasci de boa. Eu nunca vou perder. Porque eu perdi agora. Esse é o negócio. Perdi agora. Olha como eu sou. Ah, mas pelo menos deu de novo, né, mano? Nossa, mano. Desculpa eu não ter tantos jogos novos. É porque é difícil, mano. Vocês tem que entender uma vida de youtuber. Você tem que entender que é difícil trazer jogos novos pra esse canal, mano. Então, mano. Me desculpa se vocês não estão vendo tantos jogos novos. Mas esse daqui já é novo. Só tem só... Praticamente só dois vídeos desse jogo, né? Ó, ó. Deidara. Toma essa, Deidara. Morreu, meu amigo. O Deidara morreu, meu amigo. Vem cá, Sasuke. Sasuke. Naruto. Eita, pera. Não é Sasuke, não. O Naruto. Eita, pera. O Narutinho tá indo pra lá. Vai lá, vai, vai. Acaba com o Deidara. Acaba com o Deidara. Dá pra eu lá. Socorro, 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 mano. Socorro, time. Socorro, time. Ô, mano. Quem gosta desse jogo, comenta aí, mano. Comenta aí se você gosta que eu traça mais desse jogo, viu, mano? Porque eu vou trazer. Vou trazer, mano. Pretendo muito trazer mais esse jogo. Porque eu acho que esse jogo fez eu crescer mais nesse canal, mano. Ô, mano. Eu sou mito na Mikaze, fi. Eu sou o mito na... Não. Eu preciso acabar o vídeo vencendo, mano. Venci no modo hardcore. Eu preciso acabar esse vídeo vencendo, mano. Sério. Eu preciso acabar esse vídeo vencendo, gente. Mano, se eu não acabar esse vídeo vencendo, mano. Mano, nem se esse vídeo durar mais de 10 minutos. Mas eu vou ter que vencer, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não. Vocês estão enrolando. Vocês estão enrolando. Não. Toma essa. Toma essa. Enrolando pra mim é pouco. Eu sou o Minato na Mikaze, fi. O grande Hokage. Não vou morrer pro Sasuke, não, fi. Sou mais forte que o Sasuke. Só atrair eles pra lá porque eu tô quase morrendo. Ih, fi. Tô quase morrendo. Tome essa. Tome essa. Pra você aprender, fi. Tome essa. Vocês podem me matar à vontade. Porque o sapinho ali. Olha os sapinhos. Olha isso, mano. Ah, eu morri. Ah, mano. Mas ganhei. Ganhei, mano. Ganhei. Tem a prova aqui que eu ganhei, fi. Olha aqui. Quando ganha muita, muita moeda, quer dizer que você ganhou, mano. Olha aqui. Então, mano, ganhei. Então, pera aí. Desculpa aí. Eu pensei que alguém tava me chamando aqui. Mano, eu ganhei. Muito bonito. Se você não tá. Prova com isso, mano. Se você não tá. É. É. Se você ainda não tá. Acostumado. Você acha que eu tô mentindo. Que eu não venci no modo hardcore com o Minato. Vou mostrar. Eu não vou sair, mano. Sem. Eu não vou sair daqui sem pausar. Olha aqui. O modo hardcore tá azul, ó. Quando tá azul, quer dizer que, ó. Eu joguei no modo hardcore. Então, mano. Já explode o botão de gostei. Explode. Então, mano. Valeu. Falou. Tchau.